E o jornal público que me convidou para escrever uma letra inspirada numa das notícias mais lidas durante o ano de 2012, acho que não foi 2012, foi 2013, e eu escolhi uma notícia de um senhor que todos os dias, desde o dia dos namorados até o dia dos namorados do ano seguinte, deixou na estação de Santa Apolónia, numa das carruagens do metro, uma flor e um poema pendurados no sinal de alarme da carruagem. Eu achei que aquela história era demasiado boa para ser verdade, e achei que uma pessoa que tem esse compromisso de trazer um bocadinho de poesia e de romance a um metropolitano durante um ano inteiro, sem falhar nenhum dia, merecia que uma pequena e modesta homenagem. Então peguei nesse tema e ficcionei um bocado à volta dessa história, arranjei-lhe um fim, que foi inventado por mim, e sim muitos outros detalhes, até porque eu não conhecia a pessoa em causa. E depois acabei por gravar esta música para a mixtape do Orelha Negra. E inspirada nas frases que esse senhor deixava no metro todos os dias, que eram uns aforismos, sempre à volta da paixão e do amor, eu chamei esta letra, a paixão é às vezes, o amor é todos os dias. O mundo é cheio de pessoas e os dias cheios de infinito, mas são ínfimas as possibilidades de nascer um mito, e para fazer por isso, podemos tentar tornar o dia do outro mais bonito. Ele escolheu começar no dia dos namorados, uma rosa e um recado, confiando no acaso, mas ela não respondia e há algum tempo passado, na falta de um mais que tudo, o compromisso foi selado com o mundo, e se no fundo o amor é cotidiano, faz sentido que o altar seja um metropolitano, todos os dias do ano, na última carruagem, devoto na oferenda, uma flor e uma mensagem. Escrevia como para ela, em vida paralela, e vinha de Santa Polónia, sentado à janela, e quando trocava no marques para a linha amarela, já trazia uma flor a menos na lapela. E lá estava o seu bilhete pendurado, no sinal de alarme, como combinado, para lembrar a quem passava, que o amor é inesperado, e que, como o perigo, pode estar em todo lado. O destino do vagão era o coração, amador ou a que ama era a direção da circulação, e cada dia era cumprida com dedicação a rotina que fazia da sua vida uma missão, e como retribuição ele recebeu respostas. À caixa do correio chegaram muitas propostas, mulheres dispostas a tudo, lisboetas ou do mundo, mas que no vagão do fundo sonharam com o futuro, inspiradas no romance. Mas sem chance, ele só queria uma e essa não estava ao alcance. 365 dias depois, depois de 365 poemas e flores, chegada ao fim da promessa e despedida, era a última tulipa, a última missiva. No sinal de alarme, na tarde, São Valentim, leu-se, a paixão é o início, o amor é o fim, e já sei nenhuma esperança que ela lhe respondesse, tingiu de algumas lágrimas esse último bilhete, e foi de coração cinzento, que na manhã seguinte, tudo foi surpreendente ao sair do número 20. Havia flores e frases espalhadas pelas ruas, nos postos, nos semáforos, nos carros, nas gruas, palavras nas paredes, pétalas por todos os lados, poemas e papoilas e rap a passar na rádio. Ele lhe ia embasbacado no caminho da estação, que passou a primavera com as flores no corrimão, e até na bilheteira se davam outros bilhetes de admirador secretos do metro nos seus flertes. Ele foi descendo a escada e na entrada da carruagem, penduradas no alarme, uma flor e uma mensagem. E pela primeira vez, ele era o destinatário, era o 15 de fevereiro, o seu aniversário, cheirou a rosa vermelha enquanto abria a carta. A paixão é uma janela, o amor é uma porta, e ao lado estava uma entreaberta, e no recado era conhecida a letra. Olhou para a cabine, era ela, no lugar do maquinista à sua espera. E ali debaixo da terra, com um beijo de cinema, disse A paixão é uma flor, o amor é um poema. E ali debaixo da terra, com um beijo de cinema, disse A paixão é uma flor, o amor é um poema. Obrigada. Até mais logo. Obrigada por terem vindo. Gostei muito este bocadinho. E logo a noite, você vai ter mais abrigo. Obrigada.